Aí mãe, ó, o baixão chapiscando aí a paredona aí, ó, já fizemos o nivelamento, agora o tchão tá aí só no chapisco, logo, logo sai a salagem aí, em nome do Senhor Jesus. Aí ele aí, ó, pegou o vassourão, nós íamos pegar o vassourão da senhora, mas nós sabíamos que a senhora ia ficar brava. O que vocês estão fazendo com a minha vassoura? Aí, ó, a obra aos poucos vai saindo, não pode desistir, desanimar, tchão aí. Tá dizendo que a gente tem que cantar as gatas, né, Pedro? Tem que se virar, se não se virar não sai. Tem que se virar, se não se virar não sai. Tem que se virar, se não se virar não sai. A CIDADE NO BRASIL